Oi gente, aqui é a Rafa e esse é mais um vídeo do canal, galerinha! O vídeo de hoje vai ser um vídeo meio polêmico, do jeito que vocês gostam. E eu vou fazer uma coisa hoje, que não vai ser eu, vai ser eu, mas não vai ter sido eu que escolhi, entendeu? O meu irmão me desafiou a mandar, já fiz um vídeo mandando DM pra famosos e hoje vai ser apenas para jogadores de futebol, tá? Deixa eu ser maldade nenhuma e tal, gente, só manda mensagem normal, entendeu? Mensagem normal. Enfim, esse vai ser o vídeo, não vai ser eu que vou escolher quem vou mandar, o que eu vou mandar. Vai ser o meu irmão, que ele é fanático por jogadores, enfim, ele é louco, fanático, vocês sabem como é que ele é. Então é isso, esse vai ser o vídeo de hoje. Júnior, não me mate, mas ninguém mandou se eu não queria gravar hoje. Se ferrou. Então é isso, deixar muito like nesse vídeo, eu irei ligar pra ele agora, pro meu irmão. E daí se algum responder, coloco depois no vídeo, no final do vídeo, então acompanha aí no vídeo inteirinho, tá bom? Me segue no Instagram, a Rafaela Souza com dois Fs. Se inscreve no canal, estamos rumo a 2 milhões de inscritos, saiba de todos os dias, terça, quinta, sábado, todos os dias, terça, quinta, sábado, domingo, todos os dias. Bem certa, viu? Sai vídeo terça, quinta, sábado, domingo, às 11 horas. Se vocês começarem a assistir mais um vídeo, quem sabe, né? Quem sabe? Tá bom, né? Daí a gente pode fazer todos os dias. Enfim, vídeo bem polêmico hoje, então deixa muito like, comenta aí, deixa nos comentários tudo que vocês quiserem de vídeos, ideias pra gravar Kawa com todo mundo, tá bom? Vou tentar ligar aqui pra ele, porque o Kawa é uma pessoa difícil de atender, mas ele vai escolher. Gente, pedi nomes pro meu irmão e perguntei o que eu vou ter que mandar. Ele tá falando umas coisas muito nada a ver, tá? E vou ter que mudar algumas vezes, só que tipo, eu já falei, gente, pelo amor de Deus, não é da maldade nem nada, tipo assim, só um vídeo, entendeu? Mandou mensagem. Enfim, ele mandou aqui uns nomes. Neymar, Verão, não sei quem que é, Danilo, também não sei, Gabriel Jesus, eu sei. Dele, palmeirense fala da Libertadores, beleza, e como que eu vou saber se é palmeirense? Gabriel Jesus fala do jogo de quarta contra o Neymar, não deixou falar joga muito, ele se machucou, fala melhoras para lesão, fala tipo, Gabriel, eu te amo, mas por favor não faz gol quarta. Calma, é péssimo, pelo amor de Deus. Calma, vamos por partes, que ele mandou muito informação e nem sei quem que é, calma. Sou meio perdido, e minha amiga mandou o nome porque ele tava demorando demais. Um nome aqui também que eu vou mandar. Pera, vou começar, por partes. Primeiro, Neymar. Mas nem dá pra responder a história dele. E, gente, essa mensagem aqui que tem, ela é velha, do jogo, do vídeo que a gente gravou, enfim, tá? Não, não é nada. Melhoras. O que que ele falou pra falar? Gabriel Jesus, deixa eu achar aqui, deixa eu ver, gente, pelo amor de Deus, não vão entender errado, eu não sei se eles são casados ou não, eu acho que não. O que que ele falou? Ele é de que time? Ele, tá aqui que o meu irmão mandou falar, Gabriel Jesus, ele falou... Não faz sentido eu mandar isso. Você é feira, mas não faz gol. Quarta, por favor. Por que ele mandou eu mandar isso? Que vergonha, gente, meu irmão é louco, né? Por que que ele mandou eu mandar isso? Nada a ver. Não ia mandar, né? Calma, é sem noção. Eu te amo, mas por favor, não faz gol, quarta. O motivo, eu não entendi. Vocês entenderam? Meninos devem ter entendido ele ter falado isso, mas não sei. Verón, quem que é esse? Calma, não tô desmerecendo ninguém, tá? Pelo amor de Deus, eu só não sei quem que é. Vamos lá. Verón. Gabri, será que é isso aqui? Ele não fala, o que que ele fala? O que que ele fala do verão palmeirense? Fala da Libertadores. O que que eu vou falar de Libertadores? Que eu nem sei também. Deixa eu ver, gente. Será que tem alguma coisa de Libertadores? Será que já foi Libertadores? Ou já passou a Libertadores? Eu não tô sabendo. O que que é pra falar? Vou perguntar pro Calma. O que que é pra falar de Libertadores? Bem. Perguntei aqui pro meu irmão, porque eu não sei o que 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 já foi Libertadores, o que que não foi. Vou pesquisar. Vou pesquisar. Palmeiras. Libertadores. 2021. Ah, tá jogando hoje, Libertadores. Entendi. Tá 1x0 pro Palmeiras ainda. E vão lá com o meu cupom, né? O XBET. Eu vou fazer propaganda aqui. Entendi, mas o que que eu vou falar? Bom jogo? Já tá tendo jogo? Libertadores. Deus abençoe vocês. No campeonato. Nossa, que nada a ver, Jesus. Ele não permite novas solicitações de contato de todos. Então tá bom, né? Só mandei o Deus abençoe, meu filho. Tá bom, quer me Deus abençoe, tudo bem. Não tem problema, não. Tudo bem, então. Quer ou não quer? Não quer ou não quer? Não quer, não quer. Qual que foi o outro que ele mandou? Que eu esqueci já. Gente, o Cauã não explicasse as coisas. Eu tô passando vergonha. Eu acho que eu mandei melhor pra pessoa errada. Quem que tá machucado? Eu vou te matar, velho. Eu vou matar o Cauã agora. Atende. Por que que ele não me atende e faz eu passar vergonha? Eu vou gravar a tela. Eu mandei print pra ele. Eu vou mostrar pra vocês. Eu mostrei, né? Que eu restringe pra não visualizar. Ele mandou um ponto de interrogação. Mano, quem que tá machucado? Quem que tá machucado? Por que que... Você me falou errado. Mano, que vergonha. O Neymar respondeu. Não era ele que tava machucado? Quem que é que tá machucado, então? Ah, Cauã, pelo amor de Deus. Ó, ele se machucou. Vou gravar aqui pra vocês verem comigo. Eu mandei tudo errado. Ele se machucou. Fala melhor pra lesão. Quem que se machucou? Quem que se machucou? Quem que se machucou? Cauã. Agora minha cara vai ficar de tacho, né? Meu Deus do céu. Que vergonha. Eu vou matar o Cauã. Ele me recusa a ligação? Gente. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Eu tô morrendo de vergonha. Olha aqui pra vocês. Eu não tô mentindo. É que eu... Que que é isso aqui? Eu já expliquei pra vocês que esse aqui que eu mandei devia estar até apagado. É... Mandei melhoras. Ele me respondeu um ponto de interrogação. É que eu aprendi esses truques no TikTok de restringir e tal pra visualizar. Enfim. E tô mostrando aqui no vídeo, né? Não sei. Não sei quem que são essas outras pessoas. Mas eu mandei. Será que os outros caras me responderam? Deixa eu ver se alguém respondeu. Não mandou? Ah. Nossa. O calô só faz eu passar vergonha, viu? Pelo amor de Deus. Nem sei quem que tá machucado. Chega. Chega desse vídeo. Pelo amor de Deus. Calma. Você foi uma péssima ideia esse vídeo. Galera. Então esse foi o vídeo. Um beijo. Amo vocês. Chega de passar vergonha. Amor, não me mate. E é isso. Tchau. O meu irmão, depois do vídeo, ele fala que Melhoras era pro verão. Hum? Hum? Que mal. Ele tem barulho pra ter me achado louca. Louca, louca, louca. Melhoras. Um pouco. Quase que... Eu vou matar você. Aí ele mandou. Cacacaburra. Ele não explica. Que vergonha, galera. Tá louca a menina, né? Mas tá bom. Não sei o que, mas eu tô morrendo, porque vocês não tem noção. Calou que não explica certas coisas. Também podia ter consertado. Ele respondeu rápido demais. Falou, galerinha. Tá bravo, gente. Não quer falar comigo por causa desse vídeo. Júnior. Amor. Lindo. Príncipe. Ai, lindo. Por que você não quer falar comigo? Hein? Para, nem mó meu parça. Tá fingindo? Tá me ignorando. Puxa, que um bravo somento. Hein? Isso. Aprender, tá lá. Tá boa, gente. Tchau, tchau.